Nossa, que surpresa. Não pensei que eu fosse te encontrar aqui na festa. Mas, pois é, eu também não imaginava essa coincidência. Olha, não é por nada não, mas você já provou salgadinhos e os cair na peste? É uma delícia. Ah, sim. Estão ótimos, filha. Parabéns. Mas você não lembra que eu cozinho? Pelo visto, compartilhamos um dom. Ai, deixa eu te apresentar, Gustavo. Esse é o Gustavo. Ele é meu amigo. E essa é a Rita de casa, minha mãe biológica. Opa. Tudo bem? Prazer, dona Rita. Angelina me falou muito de você. Já sinto como se te conhecesse. Que bom. Então vamos deixar o dona de lado, não é? Bom, Angelina, desculpa eu atrapalhar você, filha, mas eu preciso muito falar. Importante. Não, não pode deixar que eu cuido da bandeja. Obrigada. Aí, Bodão, tá vendo o que você fez a gente passar? E agora, mano? O que a gente faz, hein? Mas o que a gente faz? Agora a gente... Mas o que a gente faz? Mas o que a gente faz? Mas você faz? Será que a senhora pode me dar licença? Filha, ó. O que foi, Rita? O que está acontecendo? É que eu preciso que você saiba que, acho que eu ver, você precisa confiar em mim, tá bem? Você pode confiar em mim sempre. Não, tá tudo bem, mas você precisa me contar alguma coisa? Eu preciso saber de alguma coisa? Precisa, mas eu não posso contar nada agora. A nossa vida vai mudar muito a partir dessa noite. Não tá, Rita, mas tem como você ser mais clara? Porque eu não estou entendendo. O que foi? Eu vim ver o que estava acontecendo no auditório e sou atacado. A culpa é do Caju. Não, não. A culpa é do Capitão. Como é? Não foi o senhor que mandou caçar o Chupacabra? Foi o senhor. É. Bom, é o seguinte, Rita. Eu queria dar uma lição nesse rapaz aí pra ele deixar de ser besta. Imagina você, que ele está tentando roubar o meu emprego. Como? Não estou, não. Eu só estou tentando cavargar na empresa. Lembra? É isso aí. O Capião, que acredita em Chupacabra, atirou no que viu, acertou no que não viu. E foi no diretor, o Adriano. Bem feito. Eu, eu sei que nós nos conhecemos há pouco tempo. Mas eu quero que você entenda que haja o que houver. Eu estou fazendo tudo para o seu bem. Mas eu preciso que você faça uma coisa para mim. Eu quero que você não diga a ninguém. Para ninguém dessa festa que nós somos ruim, filha. A senhora está sendo extremamente inconveniente. Será que a senhora pode sair da frente? É. Não. Você já... Espera aí. Ouvir. Droga. Você não quer que saibam de mim que eu sou sua filha? Eu sei que isso parece horrível, mas olha, entenda, filha. Por favor, acredita em mim. É por seu bem. Você tem que acreditar em mim. Tá bom. Tá bom, eu acredito. Eu vou acreditar. Eu não vou falar para ninguém que eu sou sua filha. Ai, que bom. Ai, que bom. Obrigada, filha. Muito obrigada. Depois eu vou te explicar tudo, você vai entender. Tudo está em jogo, viu? Tudo. O que a gente está de casa estava fazendo aqui dentro? Qual é a sua relação com aquela mulher, mocinha? E lágrim com você O seu sonho mais louco Eu quero ver seu corpo Livre, leve e solto A gente às vezes sente e sofre Dança sem querer dançar Não tem essa festa, vale Gente, eu tô acreditando que eles conseguiram se virar Beijo, 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 rosa Tá tudo muito bom Tá tudo muito bem O galera tá gostando Mas a situação está complicada aqui, né, companheira? Pois é, agora é hora de partir Vamos lá, vamos partir De cantamento De cantamento Correndo, correndo Não, olha o baile Olha o baile, olha o baile Uuuuuh 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 Nunca foi Em terceiro Eu tô trabalhando Você tá na minha frente Não dá licença Não dá licença Não dá licença Não dá licença Tchau.